Bom, aqui nós temos uma homenagem, uma espécie de capela aqui, em memória das vítimas do nazismo e da resistência francesa, dos heróis franceses que lutaram contra o nazismo. O nazismo aí de Hitler, da intolerância, do racismo. E aí tem um ditado alemão, que se numa mesa estiver sentado nove racistas, nove nazistas, nove fascistas, e você não se levantar, nessa mesa tem dez fascistas, dez nazistas, dez fascistas. Então, é necessário lutar contra o fascismo, e esse é um recado poético aí da TV Poesia.